A Aerte, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, elegeu hoje o novo presidente para a gestão 2023-2025. Fábio Bigolim, de 43 anos, da Rádio Clube FM 104.3, da cidade de São Domingos, no Oeste, foi eleito em chapa única e vai presidir a entidade nos próximos três anos, no lugar do presidente Silvano Silva, um dos diretores do Grupo ND. Fábio será o 13º presidente da Aerte e o 2º representante da região oeste. Ele falou sobre o que esperar da gestão. Vamos ouvir. Essa nova gestão que se inicia em 2023 até 2025, busca da continuidade desse trabalho, com muita serenidade, com muita sabedoria, com muita coesão e firmeza nas nossas ações, para que continuemos, todos juntos, fazendo a comunicação à Aerte cada vez mais forte em Santa Catarina e por quilômetro no Brasil.